Olá, sejam bem-vindos ao Jimcast, um podcast destinado a empresários e executivos de grandes e médias empresas a se tornarem líderes de mercado por meio da transformação de dados em estratégia de negócios. Me chamo Guilherme Dometerco, sou advogado e sócio do escritório Amaral Iasbeck. E no episódio de hoje falaremos sobre a prorrogação do prazo para adesão ao programa do litígio zero promovido no âmbito da Receita Federal. A partir de hoje, os contribuintes têm até o dia 31 de outubro para regularizar débitos com condições especiais que estejam ainda em discussão administrativa, seja perante alguma delegacia da Receita Federal ou mesmo perante o CARF. Esse programa encerraria dia 30 de julho de 2024, mas com a nova portarilha foi estendido até o final de outubro. É uma nova chance de quitar dívidas tributárias que sejam iguais ou inferiores a 50 milhões de reais. Aqui há vantagens da redução até 100% do valor dos juros, das multas e dos encargos. E ainda a possibilidade do pagamento do saldo devedor em 120 parcelas mensais, bem como a utilização de prejuízo fiscal decorrente da base negativa da contribuição social sobre lucro líquido em até 70% da dívida. Essas vantagens especiais também são estendidas para pessoas naturais, microempresas e empresas de pequeno porte, santa-casas também de misericórdia, cooperativas e demais organizações da sociedade civil ou instituições de ensino, que ainda tem um prazo facilitado de 140 meses para fazer esse pagamento. Os demais contribuintes aqui, eles ainda têm que ser avaliados para receber o desconto, a capacidade de pagamento. E aqui é um ponto importante, porque essa capacidade de pagamento é avaliada não pela Receita Federal, mas sim pela Procuradoria da Receita Federal e não está sendo atualizado. Então, se caso houve alguma alteração na capacidade de pagamento da empresa, principalmente que a reduziu, é importante que os contribuintes solicitarem primeiro a revisão dessa capacidade de pagamento, para depois, sim, com ela alterada, ver se houve alguma alteração para solicitar o benefício da redução dos valores, principalmente da multa e dos juros. Isso aqui, ainda na Receita Federal, os encargos legais não são acentuados, como é após a inscrição da dívida em dívida ativa. Então, nós aqui da Amaral e Asbeck estamos à disposição, tanto para fazer essas consultas perante o ECAG, como para auxiliá-lo na adesão e avaliar se realmente é o melhor caminho para a sua empresa. Sentimento é que o governo é preocupado unicamente em arrecadar mais impostos, não é pouco preocupado em melhorar as condições econômicas do país para fazer o crescê-lo, e aí, sim, arrecadar mais tributo. Então, muitas empresas estão com dificuldades, e aqui pode ser, pelo menos, uma forma de amenizar com uma redução do pagamento do imposto. Agradeço a atenção e fico aqui no aguardo de qualquer contato para mais esclarecimentos, que esse tempo nosso aqui é muito curto. Obrigado. 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 Obrigado.